Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A partir de hoje, os candidatos não selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos podem participar da lista de espera do ProUni. O prazo para manifestar o interesse vai até amanhã. O resultado da lista de espera sai em 18 de julho. A comprovação de documentos para os selecionados nessa etapa será entre 19 e 22 de julho. Todos os detalhes estão em siteprouni.mec.gov.br. Começa nesta quarta-feira mais uma reunião de cúpula do Mercosul. Desta vez o encontro vai ser em Santa Fé, na Argentina. E o presidente Jair Bolsonaro vai participar desse encontro. O Brasil assume a presidência do bloco por seis meses e quer implementar medidas para desburocratizar ainda mais as relações comerciais e políticas. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Nações irmãs com objetivo em comum. Desenvolvimento econômico com democracia. O mercado comum do Sul ou Mercosul foi criado há quase 30 anos. O grupo nasceu com o Tratado de Assunção. Juntos, representam quase 70% do território da América do Sul e a maioria da população. Com o passar dos anos, países como Chile e Peru também se vincularam. A Bolívia está com o processo de adesão mais adiantado. A Venezuela está suspensa por violação da cláusula democrática. Desde que o Mercosul foi criado, o bloco conseguiu aproximar os países e facilitar a circulação de pessoas. Para visitar países como a Argentina, por exemplo, não precisa de passaporte ou visto. Apenas a identidade. Os acordos também permitem que os imigrantes possam usar o tempo de serviço em outro país para se aposentar. Desde a criação, a circulação de bens e serviços aumentou nove vezes. Subiu de 4 bilhões e meio de dólares para mais de 40 bilhões em 2017. É a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Na cúpula deste ano, o Mercosul deve assinar um acordo para compartilhar consulados pelo mundo. Com isso, em cidades sem consulado do Brasil, o brasileiro poderá ser atendido por consulados dos outros países membros do Mercosul. A cúpula também deve assinar um acordo para compartilhar informações de segurança. Se procura integrar o sistema de informação para quando estiver fazendo controle na fronteira, você saber qual é a situação de doneidade da pessoa, se ela está cumprindo alguma pena, se ela tem algum processo. O Brasil assume a presidência pró-têmpore do Mercosul aqui em Santa Fé e quer criar novas medidas para simplificar as relações. O Brasil quer imprimir ao Mercosul um impulso, uma renovação, modernização, simplificação, desburocratização. A gente quer um Mercosul que seja entendido pelos cidadãos brasileiros como um Mercosul que traz resultados concretos. O Governo Agora fica por aqui e continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto